Já aconteceu com vocês de vocês conseguirem visualizar assim rápido? Geralmente quando a gente está acordando, umas aranhas espirituais assim na parede do quarto, na nossa casa, elas desaparecem, você abre o olho assim e vê aquela aranha nítida e depois ela vai desaparecendo. Sabe o que é isso? É um tipo de larva astral também, né? E geralmente ela está associada, são parasitas, elas vêm para sugar a nossa energia e elas estão associadas a pensamentos de doença, desespero, pessimismo. Às vezes se tiver uma pessoa doente na casa elas também aparecem porque são parasitas e se alimentam com a energia que as pessoas que estão nessa vibe produzem. Então fica ligado, viu? Se sentiu uma aranha aí faça prece, tem que procurar limpar o pensamento, sair dessa vibe ruim porque esses bichinhos sugam a gente e deixam a gente bem cansado mesmo, viu? Tira a energia.